Esse aqui é o modo, vou até pausar aqui a música. Esse aqui é o modo survival, né? Quem sobreviver por último, vai. É o PUBG Apex Legends. Então vambora. Vai, Corujito, você que tem mais experiência que nós aí, escolhe aí pra gente. Eu? É, você que é o cara. Cara, uma parada muito brava pra fazer. O que é pra gente fazer é cair no helicóptero. Cadê? Cadê o helicóptero próximo? No, no dump? Aqui, dá pra gente cair aqui no helicóptero e voar pra outro canto. Beleza. Eita, nós. Pra gente, na gente helicóptero. Não, eu caí. Ai, que que é isso, que que é isso? Nossa. Pátia, relaxa. Bora, tem um carrinho aqui, ó. Tem um carrinho aqui. Como é que é isso? Opa, opa, opa. Deitei um, deitei um. Relaxa. A gente consegue te reviver com dinheiro, né? Cadê? Cadê? Ai, 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 ai. Finalizei, finalizei. Merito. Merito de 12. Minha frente. Que isso? Eu tô subindo escada, velho. O cara tá de 12. O cara tá de 12. Ah, de 12 é difícil. Ai, agora a gente vai pra cadeia, né? Ok. E acho que eu não vou ganhar, não, hein? Ganhei, ganhei, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Um X1 aqui na cadeia, filho. Peguei. Pego, pego. Põe. Peguei um, peguei um. Peguei dois. Mata. Matei um, matei dois. Acabou o Spide. Ó, Lily. Tô atirando já, deitei. Hum, tá tomando, hein? Ali, ó. Pinguei, pinguei. Se você pingar do RV, você é espatucado. É, não vai dar ajuda, não. Não vai ajudar, não. Vou dar a volta. Não vai ajudar, não. Squad Wipers. Peguei todo mundo aqui, já. O máximo que pode acontecer é acabar a minha bala aqui. Acabar essa bala, não acabar não. Tem um aqui. Que isso? Tem um cara aqui embaixo? Um aqui. Comigo, comigo, comigo. Tá embaixo, tá onde? Peguei. Não, é... Tem, tinha mais. Da onde, da onde ele saiu, vai ter mais. Ele só pode vir pra aqui. Ele só pode vir pra aqui. Relaxa. Nossa. Tem dois. Dois aproximando. Posso descer neles? Saiu, derrubei. Derrubou, vai morrer direto. Morreu. Comigo, comigo. Deitei. Tá embaixo, né? Tá. Deu a caos, eu já tô indo. Tá, tá apagado, tá apagado. Deitei. Derrubei. Voltei, voltei, voltei. Na escada, na escada comigo, na escada comigo. Peguei escudo. Linda, rapaziada. Peguei, ele tem mais. Ai, ai, que que isso? Morri, morri pra você, velho. Morri pra você, velho. Matei mais um, matei mais um. Tá, mano, tá, mano. Caraca. Peguei escudo, peguei escudo. Se rila, se rila, se rila. Se rila, se rila. Ai, 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 ai. Tá subindo, tá subindo a escada. Escada. Nossa, eu tô... Você pode se rila, você pode se rila. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vai salvar você. Como só eu? Tem três aí. Morro. Sobe, 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 sobe. Sobe e rila ela, sobe e rila ela. Sobe e rila ela. Eu tô vendo, relaxa. Se subir... Ah, não, agora perdi. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vamos cair, vamos cair. Vamos sair daqui. Espera, ativa o Vant. Aproveite o Vant. O que que é o Vant, gente? O que que faz? Aperta três? Aí, você tá vendo todos os inimigos. Todos os inimigos no mapa intact. Que isso? Eu tô mesmo, velho. Você não tá mentindo pra mim, não. Os escudos, os escudos. Tô, 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 tô pegando, tô pegando. Vamos subir, tô na safe. Será que é aqui? Tomara que seja, velho. O cara... Esqueça. Jesus amado. Ah, mano, por um milímetro eu não consegui sumir. Tomei. Tá safe. Tá comendo. Tão baforando, tão baforando. Vai ganhar. Você tem uma metralhadora pra... Caso eles subam em você? Boa. Nossa, é isso. Nossa. X1. X1. Tava forando. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na esquerda, esquerda. Isso, isso. Isso aí, aí na sua frente. Pode estar restando, amigo. Mais pra esquerda, um pouco. Fiz um. Aí, na esquerda. Deitado, deitado. Ui? Que isso? Primeira do dia, garoto. Chora. O clutch insano da galera. Vai. Primeira de todas. Ó. Aparece na esquerda, todo mundo. Nossa, já caí, véi. Cai. Pulei também, então. Dá pra não. Vai em cima dos helicópteres, aí. Helicóptero? Helicóptero é ovo. Agora não submeto helicóptero, porra. Se fura também. Nossa, eu tomando bala aqui, véi. É? Morra também. Caralho, mano. Ó, vou cair aqui, tá? Meu Deus do céu, véi. Isso é maneiro, tá? Tá que pegou. Nossa, véi. Eu vim seco nesse colete. Será que tem loot lá embaixo? Tem nada, né? Ó, só o Ligróbdo. Os caras gostaram, véi. Da tática. Vou descer, né? O cara roubou no meio do copo do meu lado. Achei que era você que tinha pegado. Não. Estamos longe um do outro. Tá que tá comigo. Uh, papai. Roubou assim, né? É, eu cheguei primeiro. Sai. O primeiro é onde? O que é o Lig? Lig, 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 Lig. Nossa, o cara roubou nada. Cola com nós aí, crujito. Ah? Cola aí. Não, deixa ninguém morrer. Tem um cara de paraquedas ali, caindo. Dois, três paraquedas. Sabia que não tem TK nesse jogo, véi. Derrubei. Não consegui finalizar. Cadê você? Nossa, eu tô com quatro balas, véi. Não posso ficar... Não posso me dar o luxo, não. Tirei o colete. Down. Muito bom. Peguei, peguei, peguei. Tem mais? Caiu direto esse, hein? Calma, calma. Não, tem mais, tem mais, tem mais dois. Ai, mas... Mas, ah, me deitou também, véi. Viu dois caras correndo, véi. Tem um que rushou em mim aqui, vai confirmar. Calma, calma. Foi, foi os dois, foi os dois. Foi os dois. Posso pegar esse sniper aqui? Pode, tem uma DMR muito boa também. Eu vou ficar com a sniper. Tem que DMR ali. Ali. Nossa, tirei o colete. Onde, onde? Deitei. Tirei o colete, tirei o colete. Correu, correu. Mais um, mais um tiro. Mais um tiro, morre. Low ammo. Não é possível que eu... Pronto, derrubei. Você não vai roubar minha kill, né, véi? Derrubou minha kill, pai. Roubei nada. Não fui eu? Tô catando munição, que eu nem tenho munição, pra falar a verdade. Tinha outro cara que eu tinha deitado. Onde você veio esse estilo? Tem um cara embaixo de nós. Da onde que eu tomei? Airstrike, né? O que que foi isso? Airstrike. Morreu os três? Morreu os três, eu acho. Mano, eu quero um negócio desse aí também pra mim, véi. Como é que faz? Não, não, mas eu meio, 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 avançando e tudo. Valeu. Tinha mais dois caras aí que estavam de ghost, véi. Eu não podia avistar eles. Nossa, eu não tava de granada. Deitei um, deitei um. Meu ping, não, meu ping. Eu vi. Tirei o colete. Tô vendo mais ninguém. Deitei. Acorda safe. Tô deitado, tem um deitado, tem um deitado também. Tô deitado, tem um deitado também. Deitei mais um. Ah! Morreu. Tô deitado, morreu todo mundo. Tô revendo. Os dois ali, os dois ali. Pinga, pinga, pinga. Até na pedra, até na pedra, até na pedra. Vou jogar... Vou jogar... Vou jogar... Vou jogar... Vou jogar... Tá, já vi. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô voltando. Tô comendo ele pra lá da direita, comendo ele pra lá da direita. Deitei um, deitei um. Boa, tô correndo. Morrei, morrei. Peguei um. Boa, é nois. Agora jogamos bem. Finalmente, finalmente. Sobe os créditos. Quero ver como tudo dá na ordem, não era. Ele pôr que eu.